Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu trouxe pra vocês uma receita de sobremesa uma torta de maracujá que fala a verdade Andinho, fica ou não fica maravilhosa? Olha Wesley, eu achei que você tinha se superado com a torta de limão de tão fácil, de tão delicioso, mas essa de maracujá virou minha preferida essa aqui ela tem um toque especial que vocês vão ver daqui a pouco que deixa ela mais gostosa ainda, dá um azedinho equilibrado, né? Nossa, eu amo, Wesley, eu sou suspeito porque eu amo muito doce de maracujá doce de maracujá, essa torta pra mim ficou perfeita Ó, faz em casa que você vai amar também Mas vamos pra nossa receita, vou começar pela base da nossa massa é aquela base clássica que vocês já conhecem, usando biscoito maisena então aqui no meu processador eu vou colocar um pacote 200 gramas de biscoito maisena e vou bater até triturar você pode triturar o biscoito no liquidificador ou até usando um rolo ou outro objeto pesado quando formar uma farinha a gente vai acrescentar aqui 110 gramas de manteiga derretida e bate mais um pouco a massa fica como se fosse uma areia de praia úmida se você perceber que a sua massa tá muito seca, pode acrescentar um pouquinho mais de manteiga pode ter uma variação aí na quantidade de manteiga dependendo até da marca do biscoito que você usar porque alguns são mais sequinhos que outros então se você achar que a massa tá muito seca, coloca mais um pouco de manteiga mas agora vamos transferir essa massa pra nossa forma e ajeitar toda essa massa preenchendo as laterais e fundo da forma essa forma que eu tô usando tem 17 centímetros de diâmetro aperta bem, deixa bem compactado pra nossa torta não desmontar depois de pronta e agora leva a nossa massa pra descansar na geladeira enquanto a gente vai fazer o recheio pro recheio vou começar hidratando meio pacote de gelatina sem sabor incolor com 3 colheres de sopa de água morna mistura bem até dissolver reserva um pouquinho e no liquidificador eu vou colocar uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite e uma xícara de suco concentrado de maracujá começa a bater e acrescenta a nossa gelatina hidratada eu sei que vocês vão perguntar sobre a gelatina eu sei que vai ter gente falando nos comentários que costuma fazer sem e a minha dica gente é pra colocar essa quantidade que eu adiciono aqui não deixa a nossa mousse borrachuda ela só dá estabilidade pra na hora de você cortar a sua torta sair uma fatia bem bonita se você não colocar pode ser que a hora que você corte dê aquela desmontada o recheio fique escorrendo e aí não fica tão bonito e nem o recheio tão bem distribuído então a minha dica é coloca principalmente se você mora num lugar quente aqui na minha cidade por exemplo pra quem não sabe eu moro em Santos seria impossível fazer essa torta sem gelatina porque 5 minutos fora da geladeira ela ia começar a derreter então se você quer uma torta bem bonita, bem estável coloca a gelatina que faz toda a diferença e é meio patatinho só, ela não deixa pra textura de gelatina não deixa gente, fica cremosinho, fica bem gostoso sabe o que eu tava pensando assim? se a pessoa fizer com uma torta, uma assadeira uma forma, desculpa maior, mais larga que a torta fique baixinha talvez não precise realmente entendeu? é que a torta fique um pouco alta e aí ficaria difícil mesmo então se você não gosta mesmo fica uma dica aí, a dica do Andinho mas eu confesso que eu acho que a torta mais alta fica mais bonita e mais gostosa de comer fica aquele recheio bem caprichadão que enche os olhos mas fica a seu critério mas vamos lá, continuando bate bem a nossa mousse até ela emulsionar fica cheia de bolinhas de ar transfere pra nossa massa e agora leva tudo pra geladeira deixa lá por umas 4 horas pra firmar bem pra ficar bem estável e agora vamos coroar essa receita com uma calda de maracujá que é azedinha que vai dar um toque super especial e vai deixar essa torta aqui ainda mais incrível mas antes já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito é isso aí a gente faz tudo com muito carinho pra vocês, né? muito amor aqui então por favor compartilha com um amigo e deixa um comentário pra gente dá um oi pra gente aqui vamos pra calda vou começar colocando aqui na minha panela a polpa de um maracujá e meia xícara de água meia xícara de açúcar dá uma misturadinha e agora vamos ligar o fogo entre médio e baixo e deixa essa calda cozinhar mexendo de vez em quando fica de olho porque a calda pode subir então se você perceber que ela está subindo abaixa o fogo dá uma misturadinha e vai levando assim até que a nossa calda ganhe mais consistência não deixa ela ficar muito dura porque senão depois ela vai ficar muito grossa e não espalha direito então quando estiver nesse ponto que vocês estão vendo aí no vídeo desliga o fogo e tenha em mente que ela vai engrossar mais quando esfria então mesmo que agora ela pareça um pouquinho mole tá tudo bem ela vai engrossar na hora que você colocar por cima da torta e levar pra geladeira que é o próximo passo a gente deixa a calda esfriar totalmente não coloca a calda quente sobre a torta e aí sim coloca na torta espalha e vai de novo pra geladeira só pra tudo ficar geladinho e ficar bem gostoso e aí depois disso vamos desenformar com muito cuidado e agora é só servir e aproveitar e aí se você assistiu esse vídeo até o final quero que você deixe um comentário pra gente aqui embaixo pra gente saber que você é aquele inscrito do coração o que é pra escrever hoje? torta delícia é uma delícia mesmo comenta pra gente aqui embaixo um beijo e até a próxima receita beijo gente tchau